Baneiro, Leve-Sin, Nunes, Freak e Al Começa, comece Vai lá, você tá calmo? Tô calmo Vamos dar aquele silêncio Que Preto e Al vai começar Ok? Leve-Sin e Nunes vai terminar Aí, uma ótima tarde pra todo mundo, século Vai lá, Preto Barra, MC O que falar desses dois babacas Não faço a menor ideia Mas aí, é desse jeito mesmo Esse cara que tem cara de véia A cara desse cara Quadrada, igual seu flow arrombado Volta pra sacada esse flow, fica desgraçado Não tenho o que falar, você sabe É o desenvolvimento, é porque você não fala Na minha mente, é meu pensamento A rima que é boa e é bela Porque é vizinha, você é a fofoqueira que fica na janela Bem louco Só que isso foi uma coisa meio tosca Nessa levada, até porque você tem muito pensamento Mas não falar não serve de nada Você entendeu, mano? Agora que esse é o momento Nunca teve aula na escola, não reprima sentimento Você disse que eu tenho a cara quadrada Que ideia tonta Você que absorve rima Você é o Bob Esponja Mas não dá nada, mano Você sabe que você é zero em ninguém Bagulho é louco, truta Você sabe, não vai além Não vai além, né, meu parceiro Só fica nas mágoas E sua rima faz tanto sentido Igual fogueira embaixo d'água Aê, na sua mente eu vou pesar Você pensa muito Desculpa, Clonos Eu não tenho tempo mais pra pensar É, só que tempo é dinheiro Então você cala a boca, né, moleque Eu sou cabreiro A rima aqui é boa Tá ligado, você é excremento Se tempo é dinheiro Parceiro, eu tô sem tempo Se tempo é dinheiro Nesse improvisado Percebi que seu bolso tá vazio E seu verso tá atrasado Mas tá suave Você sabe que você é mongão Igual o Patrick Esse aqui não anda de skate Porque não serve o Patrick Aê, você falou de Patrick Mano, assemelha Logo você falando de Patrick Da leste, sepada de estrela Mas na moral Preto Esqueci sua rima de tão bosta Que ela foi Mas mano Você sabe que suas ideias já se foi É isso, vamos decidir o primeiro round Barulho para esse primeiro round, pessoal Boa Estamos vivos Barulho para Preteal Que começou Boa Nunes que Nevescinto terminou Mata eles, caralho Aê, meu mano Você sabe nós é dedo na ferida Logo toca na mágoa Você sabe no pico de terrorista Treinado na Al-Qaeda Mas não dá nada, mano Você sabe eu já corto sua cabeça Bagulho é tudo tomando Vira minha sobremesa Aê, então vamos ganhar desses dois doente Al Ele é terrorista do paintball Aê, mulecote Você tá brincando do que? De Nerf? Aê, sinceramente eu ganho e No seu hype é só surf Ah, você cala a boca, né moleque Você falha Você é o tipo de terrorista Que se acha só porque joga Free Fire Então pode pá, né moleque Não sai leso Porque eu já rima agora Farsa Não joga Free Fire não Dessa vez Você não pode se achar Só porque tá com uma mochila nível 3 Aê, você tá ligado que é mão moral Típico terrorista Trampa pra caralho E se mata no final Eu não brinco de Nerf Ideia eu assimilo Eu brinco de AK De Nerf vai brincar meu filho Entendeu? Parça Você sabe que eu sou cristaleiro Ele vai brincar de Nerf Que de AK eu tô correndo A tanto dinheiro Aê, pode ter certeza que o preto Dispara rima Você que joga Free Fire Pois em época de carnaval O cabelo Você é platina Aê, que não é platina Faço rap até pratina Sinceramente, mano Você vê que o preto é baratina Ah, você cala a boca, né moleque Mestre fácil é sucumbivo Porque eu já sou platina E você só desce o nível Então, né parceiro Sabe que o filho dou um corte Porque aquilo só ataca o setinho no pote Aê, nada a ver Você é Free Fire, nós é club Você é moto No máximo é um bug Você tá ligado O que a gente faz nessa levada Nós não sobe de nível Porque nós jogamos pra se divertir Não pra se estressar na ranqueada É isso Valendo pro segundo round Batalha da Leve Então vamos decidir esse rolê Valendo para Leve Sim Nunes que começaram Valendo para Preto e Alco terminaram 2x0 Preto e Alco A próxima fase Tá valendo Leve Sim Chamo gente Tá valendo Leve Sim